A galera tá indignada com a contratação do Felipe Alves. Cara, muita, muita gente... Você quer falar então agora a primeira quentinha do Felipe Alves? Mas eu falei, quando você me falou aqui... Tá fechado já ou não? Tá, uma conversa adiantadíssima. Ele tá no Juventude e é o Reserva do Juventude. Ele é a Reserva do Lanterna, pertence ao vice-lanterna, onde ele era terceiro goleiro. Então, cara, aí eu dou razão pra torcida.